Se a tristeza aproxima, e o medo de invadir, não temas com Jesus irá subir. Fome não mais haverá no lindo lugar que Ele foi preparar, doença, nem dor, nem morte, nunca mais se ouvirá falar, um dia mais pra sempre lamorar. Se não tiveres mais motivos pra sorrir, e se findarem suas forças pra prosseguir, Não desespere, é no impossível que Deus vai agir, fome não mais haverá no lindo lugar que Ele foi preparar, doença, nem dor, nem morte, nunca mais se ouvirá falar, Fome não mais haverá no lindo lugar que Ele foi preparar, doença, nem dor, nem morte, nunca mais se ouvirá falar, Um dia mais pra sempre lamorar, um dia mais pra sempre lamorar.